E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então agora acompanhar o Evangelho de hoje, desta quinta-feira. Estamos vivendo a 17ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 53. Naquele tempo, disse Jesus à multidão. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor. Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, desta quinta-feira, décima-sétima semana do tempo comum. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, Jesus partiu dali. Jesus que estava sempre indo às pessoas, levando a sua mensagem, dizendo o reino dos céus está próximo, vivam a conversão. Eu sou o Messias, realizou curas, milagres, bênçãos. Tudo isso para apontar para Ele como caminho à verdade e à vida. Como nosso Salvador. Como o próprio Deus que estava ali no meio deles. Os instruindo e querendo a salvação de todos. Deus nos ama e quer a nossa salvação. Quer que estejamos com Ele no reino dos céus. Mas será que nós estamos nos esforçando para isso? Jesus fala em uma outra passagem. Esforçai-vos para entrar pela porta que é estreita. Nós temos que nos esforçar, temos que buscar o amor, buscar viver a palavra de Deus, buscar os mandamentos, colocar em prática os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, Ele fala aqui do fim dos tempos. Ele conta esta parábola para falar do juízo final. Ah, mas por que Jesus está colocando medo? Não. Como Ele nos ama? Jesus que é Pai nos ama, Ele está nos alertando. Olha, o reino dos céus é isso, vai acontecer isso. Então, de que maneira que nós estamos vivendo? Como estamos nos preparando? Estamos sendo qualquer peixe? Porque Jesus lança a rede, Ele fala nesse Evangelho. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todos os tipos. Ou seja, esta rede não exclui nenhum peixe. Apanha peixes de todos os tipos. Então, quem somos nós para já ficar excluindo? Ah não, essa pessoa não, essa pessoa sim. Não, Jesus não exclui ninguém e quer a salvação de todos. Devemos olhar para o nosso próximo como o nosso irmão, como a nossa irmã e rezar por ele. Se essa pessoa está perdida, se essa pessoa está afastada de Deus, ali Deus se faz presente. Está desfigurado, desfigurado pelo pecado daquela pessoa. Mas Deus está presente naquele nosso irmão, naquela nossa irmã e compete a nós rezarmos uns pelos outros. Rezarmos pela nossa conversão, uma verdadeira conversão, uma profunda conversão, mas também pela conversão daqueles que estão à nossa volta. Por aqueles que estão afastados de Deus, longes de Deus, vivendo no erro, vivendo escravos do pecado, do inimigo, do demônio. Cabe a nós rezarmos e não já fazer esta separação. Ih, essa pessoa já nem adianta, não merece o céu. Não cabe a nós isso. Esta separação só vai acontecer no juízo final. Ah, mas por quê? Porque Deus espera até o último minuto e quer a nossa conversão. Nós vemos o exemplo do bom ladrão, que ali na cruz, ao lado de Jesus, se arrependeu de seus pecados, de seus erros. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não cabe a nós, né? Jesus quer a salvação de todos. Não cabe a nós ficar fazendo esta parte que compete a Deus, que é julgar, é o juízo final. Esta rede que é lançada, sim, nós temos que ter consciência disso, que um dia teremos este encontro com o Senhor e estaremos diante do tribunal de Deus. E Jesus já está alertando isso na parábola. Por isso, devemos ser peixes bons, como fala aqui o Evangelho. Porque é aqueles peixes que não prestam, que levaram a vida de qualquer maneira, não quiseram saber de Deus, não quiseram se arrepender. Jesus está alertando porque ama, é como um pai que está alertando o seu filho, que está no caminho errado. Um pai que ama o seu filho fala, olha, você está no caminho errado. E dá um chacoalhão no filho. Deus nos chacoalha, porque quer a nossa conversão, a nossa salvação. E Deus conta com cada um de nós também para sermos instrumentos de conversão para essas pessoas que estão afastadas dele. E aí Jesus fala, e assim vai acontecer no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, é um conselho, é a voz de um Deus, de um pai, de um amigo que nos ama e que quer o melhor para nós. Ouçamos a palavra de Deus, ouçamos os seus mandamentos, ouçamos o que Ele nos diz e vamos seguir buscar colocar isso em prática. Eu sei que muitas vezes você diz, ah, mas eu não nasci para isso não, nossa, é muito difícil, isso que Jesus está pedindo. Não, não, não fique colocando desculpas. Ah, mas eu sou uma pessoa tão assim, eu sou uma pessoa que, né, sultão, a gente vai colocando os nossos defeitos. Sim, temos tantos defeitos, somos miseráveis, mas com a graça de Deus tudo podemos. Por isso, confie a sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Deus e Ele vai fazer maravilhas aí no seu dia a dia. Creia nisto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho. Este vídeo te fez bem, te agradou, te fez se aproximar ainda mais de Deus, do amor de nossa Mãe Maria. Então não se esqueça de se inscrever. Aqui basta clicar abaixo do vídeo em inscrever-se, ativar o sininho e isso você está ajudando o canal a crescer e a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.